No programa de hoje, vamos conversar com o presidente do Sistema Fé Comércio do Ceará, que engloba também o SESC e o SENAC do Ceará. Conosco, o presidente Luiz Gastão Bittencourt, para falar um pouquinho sobre como foi esse momento de adaptação de todo o sistema e dos serviços prestados no contexto de pandemia, como também a assistência prestada às empresas, a todos aqueles que são associados, filiados ao sistema, e ainda abordar sobre quais são os projetos futuros para esta retomada da economia no estado do Ceará. Seja bem-vindo, presidente Luiz Gastão, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, é um prazer estar falando com você e com todos os que vão nos assistir, nesse momento que, se Deus quiser, estamos deixando a pandemia para trás, olhando realmente para frente, para tirarmos lições do que aconteceu nesse período. Nós todos tivemos que nos readaptar, aqui no Ceará nós tivemos grupos que foram criados, e comitês que foram criados tendo governador à frente, várias outras instituições e entidades, buscando estar acompanhando semanalmente, depois passou para quinzenalmente, todas as evoluções da pandemia, e nesse comitê, criando as condições de o que pode abrir, o que pode fechar, nem sempre nós tivemos, vamos botar uma posição coincidente com relação às ações tomadas. Mas, em todos os momentos, fomos ouvidos e acompanhamos todo esse próprio processo. E ajudamos as empresas e aos setores a levar seus projetos ao governo, a discutir esses projetos com o governo, e buscarmos manter uma atividade empresarial ainda pujante, ainda funcionando dentro do nosso Estado. Então, a primeira meta durante a pandemia foi essa, e, inclusive, dentro das nossas instituições, quer Fé Comércio, quer SESC, quer SENAC, mantermos abertas e mantermos também os serviços essenciais e o atendimento às questões das empresas, buscando setorizar as diversas atividades no comércio de bens, serviços e turismo, criando protocolos, divulgando esses protocolos e orientando as empresas a seguirem esses protocolos e buscando também acompanhar testagens e acompanhar outras ações que foram e aconteceram durante esse período da pandemia. Tivemos, por último, agora, nesse período já de retomada, estamos com praticamente o comércio na sua normalidade no Estado do Ceará, em todos os setores voltando. O setor que está voltando agora ainda é um pouco restritivo, é o setor de eventos, isso acontece não só aqui, mas no Brasil inteiro, onde se busca protocolos e se busca ações para fazer com que esse setor, que é extremamente importante para a nossa economia, porque ele diz respeito também à parte do turismo, da ocupação e norteia todas as questões junto ao comércio, mas acredito que nós vamos aí criando esses protocolos e essas ações para fazer com que esse setor volte a funcionar mais rápido e que, ao voltar a funcionar, nós possamos ter também algumas ações com relação a isso. O governador lançou agora, há 2, 15 dias mais ou menos atrás, um programa onde ele está financiando 50% do salário de até mil novos trabalhadores dentro do salário mínimo, pagando metade desse salário, o governo do Estado está pagando, para mil novos durante seis meses, para que as empresas possam ampliar as suas contratações e esses profissionais possam ficar nove meses no trabalho. Nós, em conjunto, pelo Sistema Fé Comércio, estamos disponibilizando 20 mil vagas dos cursos gratuitos do SENAC e direcionando o SENAC para apoio a essas empresas, apoio a essas novas contratações e apoio aos contratos que nós tivemos durante esse período, alguns contratos que foram também suprimidos ou suspensos para o retorno desses contratos e requalificação de alguns profissionais, para que, com isso, nós possamos voltar, não só a ampliar novas vagas, mas a manter as vagas que existiam anteriormente. E buscando também, com alguns programas em parceria com prefeituras municipais e o próprio governo do Estado, deveríamos estar assinando, na próxima semana, um acordo para iniciarmos com algo em torno de 800 a mil empresas, no programa de recuperação de empresas, buscando fomentar auxílio, tanto na formação quanto na gestão, para a formação dessas empresas. Tive a oportunidade, em reunião com o governador, na semana passada, discutir com ele alguns projetos, como o Panorama, que é um equipamento que o governo do Estado já cedeu para o Sistema Fé Comércio, que nós vamos agora reequipar esse equipamento e deveríamos botar ele para funcionar até o final desse ano, já também com espaço para startups, para incubadoras de empresas e com fomentadoras de ações que vão ser em conjunto, tanto com o SESC quanto com o SENAC, utilizando esse equipamento como forma de também atrair novos investidores e fazer com que aquele profissional que estava na informalidade possa também ter uma qualificação, começar a registrar a sua empresa, iniciar o trabalho com a sua empresa e, a partir de então, depois de um período dessa incubação, possa ir para o seu bairro ou mesmo para o seu município, até porque nós vamos ter espaço para pessoas que venham do interior fazer essas ações. Então, é um leque de ações que nós estamos buscando fazer e temos também a consciência de que os programas e os protocolos de saúde sanitária, de atendimento a clientes e de setorização devam permanecer e devam não só permanecer, mas serem ajustados e mensurados e atualizados de forma permanente. Para isso, nós estamos, através do SESC também, determinando e criando um departamento de acompanhamento dessa questão da saúde e do emprego e buscando e deveremos também estar atuando com relação à saúde básica, que vamos iniciar aqui no Ceará, através do SESC, com uma série de ações com relação à saúde básica e do comerciário. Então, é um leque de ações buscando também a questão do capital de giro, acompanhando, nós acompanhamos o lançamento do governo federal do PROMAMP e de outras ações que facilitam o crédito e estamos, através do IPDC e da própria federação, discutindo e apoiando aquelas empresas que precisem de orientação para a obtenção de novos créditos e novas situações de renda. Então, nós aqui estamos buscando trabalhar a pleno vapor, recuperar esse tempo perdido, olhando para frente e numa visão muito otimista de que nós vamos sair muito bem desse ano e vamos voltar a crescer numa posição bem acentuada. É o que todos nós esperamos, presidente. E eu gostaria que o senhor pudesse detalhar para o nosso telespectador e internauta também como é que foi, como é que tem sido lidar com um setor que, sem dúvida, foi um dos que mais sofreu e ainda tem sofrido com esse problema que nós estamos passando, que é o setor de turismo, agregado aí, como você falou há pouco, o setor também de eventos. Então, que medidas foram tomadas especificamente para esse setor e como é que estão essas expectativas em relação a essa retomada que a gente já observa que ela está acontecendo? Olha, eu acredito que nós vamos crescer muito com relação ao turismo interno. Se por um momento nós perdemos... Na própria região também, não é? É, que estão vindo de fora, nós estamos ampliando muito o turista interno. É aquela pessoa que vem do interior e que não está viajando para fora, mas prefere pegar um carro e vir para a capital. É aquele turista que mora na capital e não quer pegar um avião para se expor e vai de carro para o interior. Então, nós estamos em parceria com o SEBRAE, fomentando cinco roteiros turísticos dentro do nosso Estado. E, dentro dessas ações, nós estamos entrando com a capacitação do SENAC, com o apoio de gestão do SEBRAE e fortalecendo essas rotas, lançando campanhas, inclusive, para fomentar de que você utilize o turismo interno e que você não deixe de aproveitar o turismo interno e faça isso dentro do próprio Estado. Eu acho que nós temos uma demanda reprimida de muita gente que tinha o hábito de viajar, quer para outros estados e quer para fora, e que ainda está muito receoso com relação a sair do Estado, a entrar, a ir para o aeroporto, pegar avião. Então, esse retorno, nós acreditamos que ele virá. E, com a ampliação da vacinação, eu acredito que, talvez, em novembro, nós já tenhamos aí com a parcela adulta da população toda vacinada com as duas doses, eu acho que você vai retomar com mais força. Mas eu acho que se criou um espaço também e que nós estamos buscando identificar e fomentar esse espaço, que é do turismo terrestre, do turismo interno que você tem feito dentro do próprio Estado. Presidente, e nós sabemos que um outro contexto de transformações e de mudanças, fruto do que é chamado atualmente de Revolução 4.0, ou mesmo de Quarta Revolução Industrial, que está muito conectado à questão da inovação, nós sabemos que, com essa chegada desses impulsos tecnológicos, tudo cada vez com mais velocidade, muita coisa nova, há uma quantidade impressionante de tipos de empregos, de postos de trabalho, que simplesmente já estavam previstos que eles desaparecessem. Inclusive, a pandemia ajudou a acelerar todo esse processo. Já há empregos que estão sumindo, desaparecendo, como também há novas oportunidades de emprego e trabalho que vêm surgindo com essas novas tecnologias. E eu gostaria de saber como é que o sistema FEComércio do Ceará tem se posicionado em relação a essa questão. Há algum tipo de observação em relação a esse processo, por exemplo, em relação ao SENAC, ao próprio sistema, para tentar recolocar essas pessoas que estão ficando desempregadas, não só pela situação da pandemia, mas também por essa situação das inovações tecnológicas que estão sendo aceleradas? Olha, sem dúvida, acho que você tocou num ponto muito importante, porque nós temos que nos reorganizar e rever a nossa plataforma. Nós tínhamos algo em torno de 800 títulos de curso, nós estamos reduzindo isso para 400 para buscarmos maior efetividade na utilização desses cursos e buscar trabalhar mais com a demanda articulada. Então, nós vamos ter, por exemplo, nós vamos ter equipamentos que estão vindo para o estado do Ceará, então, nós estamos pegando esses equipamentos e direcionando a nossa formação para atender a necessidade da mão de obra desses equipamentos que estão chegando no estado. E estamos buscando também fazermos parceria com o Instituto Federal do Ceará, onde alguns cursos, tanto o SENAC quanto o Instituto, estão formulando em conjunto algumas ações e buscando recursos onde tem de fundos para investimentos em treinamento, em tecnologia e devemos lançar algo em torno de 6 mil cursos novos na área de tecnologia. que hoje é um emprego que você pode ter e trabalhar do Ceará para o mundo todo. Hoje você tem várias pessoas e com esse processo da pandemia muita gente começou a trabalhar no home office ou até criar escritórios virtuais, criando novas opções de trabalho e nessa área de tecnologia hoje se comprova que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Você pode estar na praia de Irassema com o pé na areia, o laptop e o computador no colo e dependendo da sua área prestando serviço para qualquer parte do mundo. Sem sombra de dúvida. Então, hoje é um emprego sem fronteiras. É um emprego que você pode estar trabalhando daqui para qualquer país do mundo e não só para outros estados do Brasil. Então, nós estamos também direcionando uma atenção especial a esse segmento que tem crescido muito. Estamos buscando também, através de parcerias e do nosso portal de marketplace que nós estamos criando em parceria com outros veículos de comunicação, criarmos espaços para as empresas locais, fomentando justamente a melhor divulgação das empresas locais, dos negócios locais e estimulando a venda e que essas empresas tenham acesso também a esse novo mercado, o mercado online ou e-commerce para que você possa fazer isso. E, quando a gente fala isso, não são só as grandes empresas, são, às vezes, pequenas empresas, produtoras apenas de, às vezes, um produto, de um doce, de um salgado, de um parque de festas ou até de serviços, de serviços de massagem e outros que possam ser feitos. Então, nós estamos nos reestruturando dentro do sistema e fazendo justamente uma reorganização e criando espaços para que daqui ao final do ano nós já possamos ter essa colocação. Até para que alguns profissionais que hoje têm cursado o SENAC, têm se formado dentro do SENAC, eles não obrigatoriamente vão precisar estar trabalhando os contratados na empresa, mas eles poderão gerir seu próprio negócio, fazer a sua própria empresa e essa é a finalidade das incubadoras e das startups que nós estamos querendo criar nesse polo, no panorama, para que nós possamos fazer esses experimentos e principalmente nas áreas que são vocacionadas para o nosso Estado. Nós temos a área de gastronomia, que nós já temos uma atuação muito forte, a área de moda, de design, que o Cearense é muito criativo e nós temos um mercado de confecções muito forte aqui no Estado também. Então, nós estamos buscando direcionar as nossas ações, direcionar o nosso olhar para o que o Estado tem de melhor, para potencializar essas ações e fazer com que o Estado possa se sobressair como um todo, porque não é só ajudar a uma empresa, é ajudar a um segmento econômico, a uma cadeia produtiva ao desenvolvimento dessa cadeia e a partir do desenvolvimento dessa cadeia você possa realmente contribuir com o Estado e contribuir com o sistema como um todo. Presidente, e uma área muito importante, uma cadeia econômica importante do Ceará, do Estado do Ceará, até que, inclusive, sempre participa de muitas competições nos rankings com o próprio Rio Grande do Norte, que é a criação de camarão. A gente está ampliando aqui a nossa entrevista. Eu gostaria também de uma palavra sua em relação a como é que está este setor no Estado do Ceará. Olha, nós temos alguns colos aqui que têm se desenvolvido, mas ele ficou mais regionalizado na região do... me fugiu o nome ali agora, do Acarap, por ali, pelo litoral, onde nós temos uma produção também muito grande de atum e de polvos que nós estamos exportando e fazendo. Acho que essa economia do mar, a chamada economia do mar, ela precisa ser melhor orientada, ela precisa ser melhor cuidada, porque é uma economia riquíssima, fantástica, e nós já temos aqui o exemplo da lagosta, que é a nossa lagosta, não é? Vamos falar só do camarão, mas vamos falar da nossa lagosta também, que a nossa lagosta é campeã de exportações e eu diria que talvez seja a melhor lagosta do Brasil. E nós temos aí já a experiência com o período de defesa, com outras ações com relação a isso e nós temos aí conseguido manter esse volume. Então, eu acho que acompanhar e cuidar dessa economia do mar, ela é muito importante. Nós temos acompanhado mais a comercialização de algumas coisas, criando, inclusive, buscando criar, fomentando as câmaras de comércio, Ceará com outros países, fazendo com que o Ceará possa voltar também a ser um hub de distribuidores e de distribuir produtos. Você sabe que aqui no Nordeste, muitas vezes, os produtos que vêm da Argentina, vêm de Portugal, vêm da Europa, dos Estados Unidos, eles chegam no eixo Rio-São Paulo e são redirecionados para cá. Então, nós acabamos tendo um custo maior de frete e um custo maior dos produtos aqui. Então, nós estamos buscando também, através de câmaras, fomentar a negociação direta do PCM de produtos que vêm da Argentina, estamos fomentando agora a criação da Câmara e ajudando na Câmara Ceará-Argentina, que foram criadas há dois anos atrás, onde eu participei da criação, mas estamos agora reativando, tivemos algumas reuniões muito boas, inclusive com o Consul, com o embaixador da Argentina. Temos aqui a Câmara, o exemplo da Câmara com Portugal, que nós estamos conseguindo trazer vários produtos direto para cá e estamos buscando pegar os maiores players de negociação com o Estado para que esses países que já têm essa negociação, nós possamos criar câmaras de negociação para que o intercâmbio, tanto de importação, quanto de importações de produtos cearense, para esses players também possam crescer. Então, a ideia é que você possa ter, a federação possa atuar em todos esses caminhos e buscar fomentar e dentro dessa fomentação fazer com que o produto cearense possa ser melhor aceito no mundo todo. Sem dúvida. Estamos conversando com o presidente do sistema FECOMÉS, que engloba também SESC e SENAC do Estado do Ceará. E eu gostaria de saber, presidente, quais são as alternativas dentro do próprio Estado do Ceará que os empresários, principalmente os pequenos e médios que foram tão atingidos pela pandemia, de que maneira e que opções eles têm para adquirir financiamentos para os seus negócios, seja para o capital de giro ou mesmo através de outras formas. Existe alguma agência ligada ao Estado do Ceará ou mesmo o funcionamento dos bancos? Como é que está essa situação onde os empresários precisam adquirir esse capital para dar esse impulso na retomada? Olha, nós temos através do SEBRAE, o SEBRAE tem uma atuação muito forte com relação a isso, inclusive com o fundo de aval, que esse fundo de aval já opera em parceria com o Banco do Nordeste e que tem fundos para as micro e pequenas empresas que têm atuado dentro dessa linha de capital. A Caixa Econômica também tem fomentado e tem feito uma ação muito forte com relação a essas questões como o próprio Banco do Brasil. As médias e grandes empresas, eu diria que hoje tem uma lipidez do mercado com vários players de outros bancos que têm atuado e que nós estamos vivendo um momento em que as taxas de juros ainda estão competitivas no Brasil. eu acho que nesse ponto nós temos aí uma oferta de crédito no mercado que talvez nunca tivéssemos tido. Muitas vezes esse acesso é difícil em alguns pontos por conta da questão de documentação e de organização empresarial, que é um outro caminho que nós temos através do Instituto de Pesquisa e da própria Federação buscando orientar as empresas e fazer com que as empresas possam se organizar para obterem créditos melhores e com custo menor ainda. Porque existe ainda o crédito no mercado, mas muitas vezes as empresas não estão preparadas ou não estão organizadas para poder receber esse crédito. E até para fazer um projeto que ajuda a aprovação de algum financiamento em determinados bancos. É fazer um projeto e um acompanhamento dessa gestão com esse projeto. Então, nós estamos fazendo dentro dessas ações, nós temos algumas ações nesse campo, mas muitas delas em parceria com o SEBRAC, que tem essa parte de gestão e acompanhamento das empresas também. Presidente, e já caminhando para próximo de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber quais são as suas metas como presidente do sistema FEComércio para essa reta final de 2021 e olhando para 2022. O que é que o senhor considera como metas mais importantes do sistema e que vai fazer com que ao final do cumprimento dessas metas você possa sentir-se com ficar com aquele sentimento de missão cumprida, de dever cumprido? Olha, nós temos hoje, estamos buscando hoje fazer um levantamento dos setores que foram mais prejudicados durante o período da pandemia e a nossa meta nesse final de ano agora é buscar resgatar esses empresários, é buscar pegar essas empresas passando por mais dificuldade, aqueles empresários que muitos deles no setor de restaurantes por exemplo fecharam e buscar conduzir-nos a outras oportunidades. Eu acho que é apoiar as empresas, fazer com que todas as empresas tenham condição de sobrevida, mas o que me dará o maior prazer é de chegar no final do ano e poder resgatar muitos do que infelizmente ficaram no meio do caminho ou estão aí tropeçando no meio do caminho com muita dificuldade para sobreviver. Então, é buscar ações que a gente possa direcionar para essas pessoas porque muitas vezes o empresário que deu sua vida, que fez o seu investimento foi surpreendido por uma pandemia e do dia para a noite ele teve que fechar seu estabelecimento, perder sua fonte de renda e com o investimento dentro de uma culpa que não é dele e que não foi dele. Então, muitos empresários sofreram muito e eu acho que nós temos que dar apoio e reconhecer que muitos ficaram no meio do caminho não por incompetência dele, mas por contingência de uma pandemia que devastou não só, infelizmente, algumas vidas de pessoas queridas, de pessoas próximas a nós todos, mas também de negócios e de empresas. Então, eu acho que se eu não vou poder fazer com que essas vidas voltem, por conta disso, mas se eu puder retornar algumas empresas, ajudar com que algumas empresas possam se soerguer, se levantarem novamente, eu direi que eu vou ficar muito feliz e com o sentimento de dever cumprido. Perfeito. Muito bem, eu quero agradecer a participação do presidente do Sistema Fé Comércio do Ceará, Luiz Gastão Bittencourt, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento pela Bande, recém-chegada com nova gestão aqui no Estado do Ceará. Eu queria dar as boas-vindas a essa nova gestão, dizer que estamos a... Foi um prazer enorme estar falando com você, conversando com você. Estamos à disposição, precisamos muito da imprensa para nos ajudar a divulgar, a fomentar essas ações e que possam também nos orientar com relação a essas ações todas. E aos empresários, dizer a todos os empresários do nosso segmento, comércio de bens, serviços e turismo, que podem nos procurar, contem com a Federação do Comércio e saibam que nós vamos estar diuturnamente empenhados em trazer dias melhores para o nosso segmento. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Obrigado.